Vamos falar um pouquinho agora sobre o cristianismo primitivo? Uma de suas características principais é a perseguição que a igreja sofria naquela época. Os cristãos eram perseguidos, ameaçados e mortos apenas por acreditarem em uma fé diferente dos outros. Outra característica daquela época era o tribunal religioso, que nele eram realizadas as fogueiras para serem lançadas as pessoas que não professavam a mesma fé. Além do mais, a igreja tinha um grande poder sobre o Estado. Era o Estado dentro do Estado por ter uma grande influência de seus seguidores. Agora, qual a diferença entre o cristianismo primitivo e o contemporâneo? Primeiro a gente precisa entender mais ou menos o que é o contemporâneo. A igreja contemporânea agora busca não somente basear-se nas doutrinas que foram designadas lá na igreja primitiva. Claro que ainda existem doutrinas, mas não podem ser comparadas com o que era exigida a risca antigamente. Os cristãos têm muito mais liberdade de expressão. Ainda que não sejam mais Estado dentro do Estado, ainda obtêm muita influência no poder político. Visto que também há outras denominações e cada uma varia de doutrina, de costumes, de acordo com a pessoa de autoridade eclesiástica. Além do mais, a igreja não é procurada mais só nos tempos de crise, mas também por aquele anseio pelas bênçãos materiais. A igreja primitiva tinha doutrina e a igreja contemporânea tem as tradições. Claro que não são todas, mas muitas fazem isso com o objetivo de aumentar o seu rebanho. Além do mais, quando se é proposto uma chave de uma casa ou a chave de seu carro. Então a igreja não é mais aquele porto seguro. Não acho que dá pra... Created using Paltoon.